Agora já era, já te pega? Não, pra lutar a contramão, cuzão Ah, não, ali Olha lá Você fez essa fita na frente da polícia, viado Fica provisório ainda É rapaziada, não foi piada Realmente o título do vídeo aconteceu Um up, John, conhecido o nosso Entrou na frente da polícia, fez um negócio lá A polícia foi atrás, enfim Vocês vão assistir nesse vídeo Comenta lá embaixo qual carro você achou mais bonito aqui Não esquece, Euronite é sempre top Então merece o seu like Metinha de 500 likes, conto com você que está assistindo É de graça, ajuda esse tetraplástico mais sexy do Brasil Primeiro link na descrição Sorteio de um JTS de graça Está aparecendo aí pra vocês Sem mais enrolação, irmão Curte, aumenta o som E vai lá, hein Comenta qual carro que você mais gostou Bora Eita, mano, a foto do outro Eita, mano, a foto do outro Segura na mão de Deus Você tá louco, viado, mano Logo na rota, velho Caralho, mano Travou tudo, velho Eu filmei a cara da rota, velho É na cara dela, viado Caralho, mano Vai lá mostrar as ratuíras na plica Ah, olha lá Tinha que ser Ah, não Você quer um Peugeot Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi Parece, não? Parece que é 300 e lá, ou 200 Parece, parece Eu tô na porta Muito bom É, tudo por favor É, tudo por favor Não, nunca Não, nunca Não, nunca Não, nunca Não, nunca A livre Seja A livre Não, nunca Você já entra A livre Não, nunca O que é isso? 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 O que é o Nicola da Atena agora? O Nicolinha da Atena está aqui na reportagem ao vivo Para, 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 para O que é isso? 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 Vai, ô trouxa, o ponto foi acelerar Tomou nas orelhas do Opala Para mostrar o que é ronco de verdade Cusão era uma mina dirigindo o Opala Chama, filho Tá de parabéns, o carro tá da hora Tá aparecendo no Instagram dela Segue ela lá, velho Pô, dá moral Diz que eu gosto de mina representando a cena, pai Chama Eita, mano Pega a foto louca Esse aí, ta aqui mesmo Acho que daqui a pouco só é por baixo, não sei Vamos lá. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, pensa. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E, vai, vai. Ko, vai, 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 vai. velho. Jump eu admiro. Olá! Segundinho em ré, quer dizer, errei. Pega a foto ogra. Bobozão, caralho, tio. Caralho, velho. Caralho, mano. Na hora boa. Pô, tá batendo ato, olha só o carro. Que que é, velho? É carro velho, sei lá. Tá acontecendo barulho de baixo. Você fez essa fita na frente da polícia, viado, e com a provisória ainda O cara tem um up, stage 3, forte, o duro é ter a namorada que tá com ele só por causa do up É mentira, eu ando com ele desde o gol quadrado Toma, toma, toma Falou que tá com ele desde o gol quadrado Exatamente Você já sabia do futuro que era promissor? Já sabia? Não é nada disso aqui, que futuro tem isso aqui? Tá esquenta aqui, pobre Pois é, rapaziada, vocês viram ele entrou aqui errado, você não viu o cara contra a mão ou você sabia? Eu vi, eu falei, não pariu, caralho Você é louco, mano, os caras saíram a milhão aqui, buscou ele lá, viado Você deu sorte pra caralho, que os policiais eram gente boa, hein, mano Você tá louco Opa, olha aí, ó O que o giroflex não faz? É o dono de up que parou o carro, porque dono de up é a pior raça que tem, né? Tipo o rondeiro, vai chamar a atenção Aí passou devagarzinho, os caras te buscou, ficou de boa O Camaro, passou liso, fazendo média de consumo Olha lá, olha lá Olha aquela foto monstra Outra foto louca 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 O que é isso?